Por causa do acidente, o trânsito na BR-153, sentido Anápolis, ficou lento por várias horas. Apenas uma das três pistas estava liberada. As testemunhas contaram para a polícia que o ciclista vinha na contramão. O motorista do caminhão ainda tentou desviar, ele tentou frear também, só que se trata de um caminhão grande, que está carregado e naturalmente um caminhão muito pesado. Aqui na frente, a gente vê o local onde o ciclista foi atingido, possivelmente esse local foi onde a cabeça do ciclista bateu, isso segundo testemunhas. E aqui, olha, o farol ficou completamente destruído. Aqui a gente nota que ainda há marcas, possivelmente do pneu da bicicleta. Esse lado todinho foi o lado que atingiu o ciclista. Ali no chão ainda há também um pedaço de peça do caminhão. O motorista estava conversando agora há pouco com o pessoal da perícia. Ele disse que tentou de toda forma evitar o acidente, mas infelizmente não conseguiu. E o ciclista morreu ainda aqui no local. O socorro foi acionado, mas quando o SAMU chegou, o ciclista já estava morto. Aqui a rodovia não tem acostamento. Então as três faixas são faixas de circulação de veículo e a velocidade é 80 km por hora para esses veículos. Então o ciclista que puder evitar trafegar nas rodovias, que puder de toda forma trafegar em vias com velocidades mais baixas, ele vai estar preservando a sua segurança, vai preservar a sua vida e vai contribuir para a segurança também do trânsito nas rodovias. Marcos Lima dos Santos, de 28 anos, estava somente com a cópia da identidade no bolso. A perícia esteve no local. O motorista do caminhão aguardou a chegada da polícia, mas não quis dar entrevista. O acidente aconteceu no quilômetro 496, próximo ao viaduto da Avenida Anhanguera.